Estamos aqui nos estudos da Rádio 5 FM com o cantor e compositor Tio Joy. Tio Joy, quando você começou a cantar e compor? Ó, fi, é complicado, porque dizem que os caras já nascem a estrela, né? Né? Pra ser cantor, senão eu já tinha desistido, porque eu já tenho mais de 60 e não desisti. Então, que é porque é uma coisa legal, né? Uma coisa boa. As coisas que as pessoas têm de bom, acho que já tá no coração, né? Então, desde pequenininho, rapaz, eu ouvi uma música lá na rádio, fiquei doido. Falei, pai, o que é aquilo? Tava entrando, aquilo é rádio, seu idiota. Meu pai era um português brabo pra caramba, sabe? Falei, mãe, que legal, passa a voz, né? Ah, então eu vou querer cantar aquela música lá que tá cantando. Falei, mas que música, rapaz? Aqui está minha querida, eu durmo só na cama, mas a minha vida... Aí eu falei, mãe, mas que música bonita é essa? Falei, meu pai era um português brabo, o cara me deu um tapa, falou, Isso é música, seu idiota! Aí eu falei, mas eu quero aquilo lá, eu quero aquilo lá. Mas era muito pequenininho, tinha sete anos, cinco aninhos, já fiquei invocado com aquilo. Aí fiz ele comprar um rádio, né? Foi andando, 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 entramos no Roberto Carlos, aí já compus uma música, já viajei pra São Paulo, cantava em programa infantil. Daí morei cinco anos no Rio, onde eu fiz um curso de música, um curso de música, um pouco de clássico e um pouco de músicas práticas, né? Um conservatório lá. Aí, no bairro onde eu morava lá, eu conheci o nada mais do que nada menos o Roupa Nova. Que eles têm a mesma idade que eu, né? Eles começaram naquela época lá em Cascaduro, que eu morava... Fui morar cinco anos no Rio de Janeiro lá com o meu irmão. Aí, rapaz, eu entrei num festival estudantil lá, meti uma musiquinha lá, parece que tinha cento e cinquenta músicas, que eu gravei, eu ganhei, sabe, nas vinte músicas que foi classificada. Aí, aí meu amigo, era um professor meu de música, falou assim, tá vendo aquele cara ali? Aquele cara já toca numa banda, mas como é que eu não... Ah, aquele ali é do Roupa Nova, eles estão começando agora. Isso aí foi em setenta e... Setenta e três, setenta e quatro, quando eles estavam começando. Eles já faziam um baile lá no Rio de Janeiro. Aí ele chegou, conversou comigo, né? O Kiko, né? O Kiko, Guitar Rios do Roupa Nova. E chegou e acompanhou, eu voltei pra Londrina, fiquei aqui em Londrina, não desisti da música, aí comecei a interpretar o Raul, né? Raul, aí eu fui cover do Raul muito tempo, cantei em muitos lugares aqui, agora a gente tá meio parado por causa da pandemia, mas daí agora eu tô focado na música da minha autoria, que é Salva Mamãe Natureza, né? Que eu toquei a semana passada, e pretendo que vocês toquem mais aqui na rádio, essa música, Salva Mamãe Natureza, é uma música que conta a história que estamos destruindo as matas, os animais, e nós precisamos salvar a mamãe natureza. Ao longo da sua carreira, quantos CDs gravados? Ah, eu gravei muita coisa da época infantil, antes, hoje grava vídeo, mas antigamente se falava replay, falava replay, né? Ou play, uma coisa assim, mas é o mesmo que gravar e passar depois, né? Os vídeos, hoje fala-se vídeo, né? Gravar um vídeo, gravar um live, mas nada, gravava ao vivo, depois ia passar. Então no programa infantil, eles gravavam o nosso programa, depois passava ao vivo, depois repetia, né? Lá na televisão, então desde pequenininho. Depois, eu fui pro Rio, pra São Paulo, e queria gravar, mas não consegui, porque era muito caro. Aí eu reformei um estúdio pra um cara, aí eu gravei minha primeira música, foi uma da minha autoria, e uma do Raul Seixas, mas eu tive que montar um estúdio igual esse aqui, porque eu sou marceneiro também. Aí o cara falou, então você vai gravar, que você fez tudo isso aqui pra mim. Aí eu vi que a minha voz ficou boa, cara. Falei, puta, gravado em estúdio, até que eu tenha voz boa. Isso aí foi no começo dos anos 2000, sabe? Aí gravei um CD, fui gravando, 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 mas hoje, assim, esse CD meu, que eu tô com ele por aí tocando, eu já vendi mais de 5 mil cópias, sem tocar em loja, assim, sem vender na loja, só pra amigos, no show onde eu ia cantar, eu vendia CD, então eu já contei 5 mil CD, que eu já vendi. E esse meu, agora eu vou fazer a cópia dele da Mamãe Natureza, e continuo, continuo vendendo ainda, e continuo distribuindo CD por aí, filho. E pra quem tá começando agora, nessa vida de cantor, qual que é a sua dica? Aí tá, aí é uma boa pergunta que você fez, pelo seguinte, que eu vejo muita gente aí, gente boa, igual aquele menino que tava cantando com vocês hoje, que tava tocando violão, eu vi que ele é bom, mas eles tão menino só pra um, tão focando só um estilo, né? Que eles tão focando é sertanejo. E não é por aí, sendo que a nossa música popular brasileira é uma das músicas mais ricas do mundo, você entendeu? A nossa música popular brasileira, que tem Tom Jobim, Caetano Veloso, João Gilberto, nossas músicas lá, nós somos chamados de rei, porque nós não, né? João Gilberto, né? Eu pego um pouco de cada coisa, eu fui pro rock, e um pouco da música popular brasileira e romântica. Agora, quando começa a focar só em rap, focar só nesse tal de sertanejo, que nem sertanejo não é, você entendeu? Aí, aí não fica uma música assim boa, fica uma música meia, sabe, meia, assim, todo mundo critica, eu acho que tem que ir pelo, a dica é, é ser um bom, um bom músico da música popular brasileira. E aí,